E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui em Londres, olha só. Se vocês não sabem por que eu tô aqui em Londres, vou deixar os vídeos que eu já gravei sobre a viagem que eu tô fazendo. Mas a ideia é isso. Essa empresa, IC Group Education, eles me contactaram para falar se eu tenho interesse em vir aqui fazer um intercâmbio. Claro que não é um intercâmbio para eu aprender inglês, talvez eu preciso, mas enfim, não é isso. Era para mostrar como que é para fazer um intercâmbio com IC Group aqui em Londres. E a gente foi para a Irlanda também, vão rolar mais vídeos sobre as duas viagens aqui na Europa. E se vocês têm interesse em conhecer mais sobre IC Group, é uma empresa que ajuda muitos brasileiros viram aqui a estudar inglês nas escolas de inglês aqui. Eu estou trabalhando com eles faz uma semana e toda vez que eu falo com um aluno, ou eu conheço um aluno que tá fazendo um intercâmbio aqui, e fico impressionado que essa empresa, dá para perceber que essa empresa realmente estão querendo ajudar as pessoas a realizaram os sonhos de estudar aqui em Londres. Olha só, quase morri. Quase morri, gente, vocês viram isso? Olha esse universo. Agora estou com medo de andar perto da rua. Mas é isso, gente, eu super recomendo essa empresa. Se vocês já pensaram em fazer um intercâmbio aqui em Londres ou em qualquer lugar do mundo, isso seria um ótimo lugar para vocês fazerem um intercâmbio. E agora eu vou te dar as minhas primeiras impressões dessa cidade. Primeiramente, eu vou falar isso. Acabei de viajar pela Nova Iorque, acabei de viajar pelo São Paulo. Essa cidade, você entra em algumas partes da cidade, você pode sentir que você está dentro de uma cidade de milhões de pessoas, né? Outra coisa que eu preciso me acostumar é olhar para esse lado, porque os carros ficam no lado esquerdo, lado esquerdo da rua, né? Então, esse carro aqui... Também, então, tem que ficar olhando nos dois lados o tempo todo. Senão, não pode deixar parar de olhar, né? E quando eu cheguei, eu tentei entrar no lado direto do carro, porque o David me buscou de aeroporto e eu tentei entrar no lado direto do carro. Só que aqui, isso é onde o motorista fica, né? Mas ele falou, tudo bem, todo mundo faz isso. Mas, e também, nas ruas, uma dica que as pessoas me daram, você tem que ficar prestando atenção nas duas direções, né? Quando está atravessando a rua. Mas, às vezes, nas partes da cidade, onde tem mais turistas e tem mais pedestres, normalmente está escrito no chão qual direção você precisa olhar. Então, isso ajuda um pouquinho. Mas, enfim, eu gosto dessa cidade porque tem partes da cidade que são mais animadas, tem mais movimento, mas tem partes da cidade assim, que são mais residenciais e está tranquilo aqui. Não tem áreas de comércio, mas também tem as áreas mais residenciais onde as pessoas realmente moram. Igual essa área aqui. Eu estou indo para o IC Group House agora em uma casa com só os alunos que estão aqui com o IC Group. E daí, se vocês estão afim de morar com os outros estudantes, é uma das opções para fazer intercâmbio. Outra opção é morar com uma família inglesa. Daí, você acaba conhecendo mais sobre a cultura e tudo. Agora, preciso atravessar a rua mais uma vez. Me dá sorte. O que mais, gente? Tem a comida aqui. Temos esse estereótipo nos Estados Unidos que a comida daqui não é boa. Mas eu estou gostando. Qualquer cidade que tem tantas pessoas dos outros países do mundo vai ter comida boa. É difícil encontrar uma cidade internacional que não tem comida dos outros países. Então, é assim. Você pode encontrar restaurantes ruins. Mas também, eu comi bastante refeições boas aqui. Você só precisa saber onde vai para comer e tudo. Falando sobre as pessoas daqui. Como eu falei, cidade internacional. Então, você escuta as outras línguas. Quase o mesmo tipo. Você vai escutar outras línguas e vai escutar inglês ao mesmo tempo. A maioria do tempo, você escuta os dois na rua. Tem muito francês aqui. Você escuta muito italiano, espanhol. Qualquer língua do mundo, você vai encontrar e escutar aqui nas ruas. E tem muitas coisas para fazer em Londres. Para, tipo, se divertir. Primeira coisa é beber, né? Tem muitas pubs. Principalmente por causa do clima. Que é outra coisa que eu preciso falar com você sobre o clima daqui. Não está chovendo agora. Mas desde eu cheguei, choveu quase todos os dias. Eu sou de um lugar que faz só 300 dias do ano. Então, quando eu estou em um lugar que chove muito, eu percebo isso. Isso é quase uma das únicas coisas que eu não gostei. Daqui é o clima. Mas como o clima, como sempre está chovendo, como o clima não é tão bom, as pessoas vão para os pubs muito. Porque é um lugar que você não precisa ficar na chuva, né? Você fica dentro do pub, tomar cerveja. É quase só cerveja aqui. Tem algumas pessoas que bebem vinho, claro. Mas a cerveja é muito mais forte. Então, se vocês gostam de cerveja, esse é o lugar para vocês. Tem os pubs, tem muitos museus, tem muitos parques aqui na cidade também que você não precisa pegar para entrar. Eu vou amanhã para dois museus e eu não vou pegar nada. Porque são... você não precisa pegar para ir no museu. A Michelle odeia museu. Então, quando eu estou viajando sem ela, eu gosto de aproveitar e ir para visitar alguns museus. Porque com ela, ela... é difícil ir no museu com ela. Não sei porquê. Mas se vocês gostam de museu, tem bastante aqui. O metrô. O metrô é muito legal também. Em comparação, eu não peguei em São Paulo, mas Nova York. Quando você vai no metrô, metade do tempo você fica, tipo, parado no metrô. Você atrasa. O metrô vai atrasar. Aqui funciona muito bem. E é muito fácil pegar se você já pegou o metrô numa cidade grande e sabe como funcionar. É fácil. Sempre está funcionando. Tem os unibuses também. Você usa o mesmo cartão de metrô para o unibus e para o metrô mesmo. O underground, né? Mas é muito fácil. Muito limpo. Todas as estações são limpas. Então, é. Como qualquer outra cidade grande, é muito fácil pegar o metrô aqui. Não é nada difícil, não. Mas, em geral, eu estou gostando bastante. Meu tempo é aqui em Londres. É uma cidade muito legal. Por isso, é uma das cidades mais conhecidas no mundo inteiro. Por isso, tem muitas pessoas que estão querendo vir morar aqui ou estudar aqui. E, realmente, gente, essa empresa, eu estou percebendo, é realmente uma empresa que queria te ajudar. Vir aqui estudar. Já veio uma menina que vendeu brigadeiro para pegar para o seu intercâmbio. Então, se ela consegue guardar dinheiro, juntar dinheiro vendendo brigadeiro, vocês também conseguem. E isso é o que é legal sobre a empresa. Eles realmente estão querendo ajudar vocês a realizar os seus sonhos de estudar inglês, aprender inglês, melhorar a sua vida. E aqui você pode. Aqui eles estão fazendo isso. Tem uma promoção para meus seguidores que o IC Group está oferecendo. Que é muito legal também. Então, se vocês têm interesse em conhecer mais sobre esses intercâmbios que vários estudantes já estão fazendo. Faz muitos anos que essa empresa está trabalhando com brasileiros. Vou deixar essa promoção aqui na descrição desse vídeo. Mesmo se você só tem interesse em saber mais sobre os intercâmbios. Super recomendo que vocês venham lá. Dá uma olhada. Acabei de gravar um vídeo numa escola com os gringos do mundo. O vídeo ficou muito legal. É sobre o que eles conhecem do Brasil. Sempre é muito legal ver o que os gringos dos outros países conhecem do Brasil. Mas, enfim, gente. Vão lá. Dá uma olhada na promoção. E isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.